Quinto país mais violento do mundo contra a mulher, o Brasil também ostenta altos índices de agressão contra crianças, adolescentes e idosos. E com o isolamento social por causa da pandemia, o agressor convive mais com a vítima. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no segundo trimestre deste ano, houve uma redução significativa das denúncias de violência doméstica. No entanto, o número de mortes associadas a esse tipo de agressão aumentou. O maior convívio com o agressor inibe a vítima de denunciar a violência sofrida, buscar ajuda das autoridades ou fugir. Para proteger essas pessoas mais vulneráveis, o senador Plínio Valério do PSDB do Amazonas apresentou um projeto de lei que impõe a síndicos ou administradores imobiliários a responsabilidade de denunciar às autoridades os casos de violência contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Por estar próximo das vítimas, o síndico tem conhecimento das agressões que acontecem nas áreas comuns e dentro dos lares, disse o senador Plínio Valério. Essa pandemia serviu para aflorar muitos problemas. Aflorou, por exemplo, os problemas domésticos. As agressões aos idosos, agressão às mulheres, por essa coisa de todo mundo ficar trancado, nem todo mundo reage bem a isso. O projeto nasceu daí, da necessidade, que é antiga, de fazer qualquer denúncia de violência e agora muito mais. Que os síndicos têm obrigação, porque muitas vezes os síndicos sabem disso, mas deixam para lá. Agora a gente quer votar na lei, a obrigação. Quem testemunhar no condomínio e não fizer essa denúncia vai ser quadrado na lei, porque é assim que tem que ser. Se não vai por bem, vai por mal. Tem sido assim no Brasil. Pela proposta, se o síndico não avisar as autoridades dos casos de violência no condomínio, poderá ser destituído, bem como responsabilizado civil e criminalmente. Além disso, o condomínio pagará multa, que pode chegar a 10 salários mínimos, em favor de programas de atendimento às vítimas de violência, abuso ou maus tratos. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.